Pois é, pessoal, a mídia estrangeira está fazendo força também, junto com a mídia socialista nacional, para manchar Bolsonaro. Olha a interpretação estranha que eles colocaram nessa notícia, hein? Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Estatal Ancap Uruguai, Chato Eu Sou, Tuba Hoffbar e Apelido Engraçado 82. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, olha a notícia. Bolsonaro blocks critics on social media. Ou Jair Bolsonaro bloqueia críticos em redes sociais e viola liberdade de expressão no Brasil. Qual é o problema dessa manchete? O problema dessa manchete é que ela dá a entender que Bolsonaro está bloqueando as pessoas, está proibindo as pessoas de falarem nas redes sociais, como fizeram com o Trump lá no Twitter, por exemplo, que ele não pode mais falar na rede social. Eles dão a entender que Bolsonaro está bloqueando essas pessoas nas redes sociais. Na verdade, não. Ele está bloqueando essas pessoas na conta pessoal dele. Quando você vai aqui no Twitter, aqui, e tem alguém chato que fala um monte de besteira, tu vai na conta do cara e... pode vir aqui na conta do cara e bloquear ele. Pronto. Bloqueei o cara. Se eu clicar aqui, eu bloqueio o cara. O cara não vai mais ver meus Twitters, não vai poder mais responder algumas situações, mas ele continua podendo falar naturalmente, ele fala o que ele quiser, pra quem ele quiser, não é como se estivesse calando a pessoa. Está só proibindo ela de interagir com você. Eu faço isso o tempo todo. O que tem de chato, porém, em rede social não está no gibi. O presidente está fazendo isso também. O que essa entidade está alegando? Está alegando que isso viola a liberdade de expressão. Mas repara que a forma como eles colocam a manchete dá a entender que ele bloqueia, na verdade, ele proíbe essas pessoas de falar na rede social. Não. Ele só proíbe de interagir com o perfil dele. É verdade que existe uma decisão na justiça americana dizendo que o presidente Trump, na época, não poderia bloquear pessoas no perfil dele. Curiosamente, essa mesma decisão não tem sido aplicada pra Biden. Não sei por quê. Talvez alguma coisa diferente entre os dois? Não sei. Enfim, o fato é que me parece realmente um exagero isso daí. O problema que eu vejo com isso aqui é justamente a tentativa de forçar um discurso que não tem lógica nenhuma. Ah, o presidente viola a liberdade de expressão. Como assim? As pessoas... É isso que está, entendeu? Está dando a entender essa notícia que ele está bloqueando a pessoa na mídia social. Que a pessoa não pode mais falar no Facebook. Não pode mais falar no Twitter. Não. A pessoa não pode interagir com a conta dele. Ela foi bloqueada na conta dele. Ela não pode ver os posts dele. Não pode responder a posts dele. Mas fora isso, ela está livre pra falar o que ela quiser, onde ela quiser. Esse é um conceito que... Não é liberdade de expressão isso daí. Isso é um exagero completo. Que, lógico, usaram contra Trump. Querem usar contra Bolsonaro também. Mas aqui eles estão fazendo o pior. Estão tentando exagerar a importância disso daí. Porque, no final das contas, não tem diferença nenhuma. Que diferença faz isso daí, né? Eles falam aqui que não que está prejudicando as pessoas de conversar, de criticar, não sei o que lá. Acesso à informação. Participar nas coisas públicas. Não, meu amigo. Você continua no Twitter. Você continua falando o que você quiser no Twitter, no Facebook, em outras redes sociais. Só não vai conseguir falar com a conta do presidente. É importante deixar claro isso. Porque tem muita gente achando, com essa manchete aqui, que as pessoas estão proibidas de usar redes sociais de forma geral. E isso seria um absurdo. Isso que ele está fazendo, de bloquear a pessoa da rede social, é o STF. O STF está tomando essa medida absurdamente de censura absurda. Que é realmente proibir a pessoa de participar de rede social. Isso está acontecendo. Isso tem acontecido pelo STF. Não pelo Bolsonaro. É realmente uma coisa curiosa, aquela história que não é de agora, da velha mídia, da mídia tradicional socialista, querer jogar as coisas ao contrário. Querer pintar a crise como quem está sendo agressor aqui da democracia é Bolsonaro. Se você vê a mídia tradicional, você só vê isso. Parece que Bolsonaro que está agredindo a democracia. Como se não fosse o exato contrário. Ou seja, o STF forçando a barra pra caramba. E o cara mal se defendendo lá, mal conseguindo se defender. Então, e vem outras coisas também meio suspeitas. Que Bolsonaro pagou cachê pra ao menos 32 apresentadores e influenciadores. Aí você vai ver aqui, foi campanha contra dengue, pra uso de máscara, pra enfrentamento da pandemia. E coisa e tal. Tudo campanha institucional, que é tradicional. Do jeito que eles colocam a manchete, dá a entender que Bolsonaro pagou por baixo dos panos. Os influenciadores pra falarem bem do governo dele. Não sei o que lá. Quando, na verdade, não. É tudo campanha institucional. Ah, não. Que pagou pro Mion. Que pro Mion falar contra a dengue. Pô, me vê. Outra aqui que eles estão fazendo também é o mesmo caso, né? Eu já mostrei pra vocês outro dia as manchetes com referência a essa crise, né? Como a imprensa tenta exagerar a crise. Tenta colocar Mourão contra Bolsonaro. Tenta fazer um monte de coisa pra exagerar a crise na manchete. Mas quando você lê diretamente o que tá acontecendo ali embaixo, você percebe que a coisa é bem mais leve. Essa reportagem que ele falou do preço do gás, teve duas notícias aqui no UOL sobre isso, criticando o Bolsonaro. Aí você vai ler as notícias. O que ele fala aqui? O problema todo que ele avisa é que, no final das contas, o gás tá caro porque o SMS é muito caro. E daí ele tá sugerindo a venda direta, igual estão fazendo com o etanol, né? Que o etanol vai passar direto da produtor para o posto de gasolina. Uma tentativa de diminuir. No final das contas, a gente viu que como vai manter o imposto não vai fazer muita diferença. Aqui também, se fizer a venda direta e não diminuir o imposto, não faz diferença nenhuma. Mas o ponto que ele tá colocando aqui é um ponto bastante sério. É um ponto bastante claro. O SMS sobre combustíveis no Brasil é absurdo. É caro pra caramba. Quando você paga gás, você paga mais o SMS do que gás, no final das contas. E é um ponto perfeitamente válido. É o que ele tá falando aqui. Que a questão toda é o preço do litro da gasolina é 1,95. O SMS é 2,70. Ou seja, o negócio todo é o SMS. Tá pagando mais o SMS que gasolina, no final das contas. E aí tem outros impostos também. Então o que ele tá falando aqui, tanto nessa crítica aqui que Ah, tá distorcendo os números pra dizer que gás e gasolina é barato. Não, ele não tá distorcendo. Ele tá explicando que o grosso do preço do gás é o ICMS. E isso é um absurdo mesmo. No Brasil é imposto pra caramba. Tinha que acabar com o imposto. E aqui sugere método usado por milícias pra baratear gás de coisa. Até nisso, cara, tem essa tara de chamar o cara de miliciano, não sei o que lá, né? Vai entender, né? Deve ser algum trauma de infância. Por que ele tá chamando ele de miliciano? Porque ele fala, não, que você pode comprar em associação de moradores, pode organizar, comprar um caminhão direto da fábrica. É justamente, de novo, a venda direta. Porque aí vai com o ICMS zerado, não sei o que lá, eles compram direto da fábrica, não sei o que lá, e distribui os botijões pelas pessoas e coisa e tal. Aí ele tá falando que isso é similar ao que é feito pela milícia. Meu amigo, a crítica que Bolsonaro faz aqui é o seguinte, é que o ICMS tá caro pra caramba. E é verdade, ele tá certo. Todos os impostos no Brasil estão um absurdo de caros. E é mais do que justo ele criticar o imposto dos governadores. Eu acho que os governadores deviam criticar os impostos federais também. Isso que tem que acontecer, imposto é roubo. Todo imposto é exagerado. Mas, particularmente, ICMS no Brasil, meu amigo, é uma tragédia completa. Bom, enfim, é curioso isso daqui. Eu quis botar esses vários exemplos aqui de manchetes, né, que como a imprensa tradicional joga contra Bolsonaro, pra dizer pra vocês o seguinte, é dessa forma que eles encaram a forma como nós falamos também. Ou seja, o que eles percebem quando veem as manchetes ou a forma como nós falamos aqui nas mídias sociais, eles acham que a gente tá sendo parcial a favor de Bolsonaro. Volta e meia, aparece um desocupado aqui nos meus canais, falando, não, que você é bolsonarista, não sei o que lá, como se isso significasse alguma coisa. Não, meu amigo, olha só. A questão toda é a seguinte, não tem alternativa. Você tem opiniões diferentes na sociedade. O que tá acontecendo com a informação descentralizada e distribuída é que antes você só tinha essa opinião. Só tinha a mídia tradicional. Então eles conseguiam manipular as pessoas de forma muito fácil. Agora você tem inúmeras opiniões. Eles chamam de fake news, dizem que é desinformação e coisa e tal. Mas se você for ver na base, pode ter uma frase ou outra errada, uma frase ou outra imprecisa, pode. Mas o grosso da coisa, no final, é opinião diferente da deles. E isso que machuca esse pessoal. Porque eles estavam acostumados com um poder muito grande com a sociedade, que eles podiam falar qualquer coisa, a sociedade comprava aquilo, e eles não têm mais esse poder. Eles esperavam fazer isso com a CPI da Covid, desmascarar Bolsonaro, Bolsonaro perder popularidade, não sei o que lá. Não conseguiram. E o que a gente tá vendo é cada vez mais eles indo para, zunindo em direção ao extremismo de esquerda, justamente porque... Como eles antes faziam um negocinho e a sociedade respondia favoravelmente, agora eles não conseguem mais, eles acabam dobrando a aposta. ficando cada vez mais radical. Então você fica com essa situação em que tem pessoas na mídia tradicional se achando um absurdo completo, Bolsonaro, como assim? Esse cara ainda não foi tirado do poder, né? A revista Istoé tá lá com uma casa, não, o que tirar o cara? Ou ele, ou o Brasil, não sei o que lá. Quando, se você for ver na prática, a população não tem essa visão, nem de longe. Eu não tô nem dizendo o pessoal que apoia Bolsonaro mesmo, não. Mesmo o pessoal que não apoia Bolsonaro, o grosso da população, que não tá nem aí pra política, nem apoia, nem desapoia, e se o pessoal não tá vendo essa coisa, essa tragédia que o negro tá pintando, não. Enfim, é curioso ver como é que a informação descentralizada, distribuída, começa a mostrar a força dela justamente por essas manchetes loucas que o pessoal tenta fazer, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.